Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar, nos inspira sempre. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 36274080, óculos bambu, a cara do Brasil. Alfa Kids, mais um espaço do Alfa Ville Buffet, venha viver esta emoção. E Complexo Hospitalar São Mateus, há 33 anos cuidando da sua saúde. Olá, boa tarde, excelente terça-feira. E hoje no VIP vamos rever o casório da Darlene Rodrigues com o Ricardo Machado. Ela que é nossa companheira de trabalho aqui na Record. A nossa repórter Ana Cristina mostra pra gente. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Padrinhos mais que queridos da Darlene do Ricardo, Ed Giovanna. Hoje quando eu cheguei, perguntei quem eu vou entrevistar, quem vocês sugerem? Ed Giovanna, os primeiros. Então é de coração mesmo, né? Esse carinho deles por vocês e vocês por ele. Eu comecei minha carreira há 18 anos e 18 anos amigo da Darlene. Na hora que ela me convidou pra ser padrinho, foi uma emoção muito grande. Tô felicíssima. Ajudei a Darlene a casar. Ajudei, eu sou padrinho. Casou ela. Casou. Eu tô muito feliz, muito feliz, Ana. Darlene é muito especial. Você sempre foi muito incentivador, seja na vida pessoal, na vida profissional da Darlene. Na verdade, nós começamos juntos no Viva Seu Bairro, no palco do Viva Seu Bairro. E daí fomos viajando, fomos pros festivais, fizemos muito festival no interior do estado também. Foi uma carreira brilhante. E Giovanna, a amizade também é longa, como a do Ed? Nós temos 13 anos de amizade. E assim, a Darlene pra mim é mais que amiga, irmã. Convivemos muito junto. Coisa... não éramos tão adolescente, mas era coisa de adolescente mesmo. E assim, a paixão que eu tenho por ela é de irmã mesmo. E também me sinto muito lisonjeada, né? De ela ter me convidado, né? É aquela coisa de paixão mesmo, de coração. Eu falo que a gente tem uma parceria fechada. E é isso. Carlinhos Dorilê é o vice-presidente do grupo. Hoje, Darlene, se casando. Darlene, que é uma pessoa que os férios flexadores acompanham e vinculam muito ao grupo Gazeta. Porque ela está ali na tela apresentando esportes. Ela está na rádio falando com a gente. Eventos da Gazeta, festival de inverno, lá está ela. E tem uma relação muito próxima com o público, né? Ela tem uma linguagem muito direta, muito simples. Ela é uma das profissionais mais solicitadas quando o cliente pede merchan. Quando envolve com o produto, a Darlene está entre as locutoras mais solicitadas no grupo. Quando precisa de um produto que tem envolvimento com o produto. Os merchandising que nós falamos, né? Tudo isso se deve pelo carisma dela. Então, ela se identifica muito, muito, muito mesmo com o público no horário dela. A gente sente isso. Eu saio por aí, eu vejo. Ah, eu quero conhecer a Darlene. Quando a gente vai fechar um comercial, algum pacote bacana, ela é solicitada. Então, isso é muito gratificante. Não só para nós, acredito, como para ela também, né? Grupo Gazeta 2014. O que quem está em casa pode esperar? Estamos lançando mais dois novos produtos, né? Estamos trabalhando já a fase de implantação desses produtos. O jornal vem em nova plataforma, né? No digital, nos Android, nos celulares, nos... Você pode assistir no meu celular? Tudo. Em tempo real. Programa VIP, em qualquer lugar do mundo, você vai assistir no celular. E estamos também aí, também já na fase de implantação de um novo jornal. Um jornal popular. Nós temos aí o nosso jornal, nós chamamos do Quality, que é o jornal Gazeta, que detém hoje 80% de liderança de mercado. E vamos lançar também um segundo jornal, que vamos atingir uma camada aí do público C&D com muita força mesmo. Já com todo um planejamento, com todo o trabalho bastante robusto, como é a marca da Gazeta, a gente vai entrar e vai entrar muito forte mesmo nesse mercado. Distribuir aí nos terminais, aí no VLT, onde vai ter todo o sistema de integração do VLT, vai ter o nosso segundo jornal circulando com muita força mesmo. A gente percebe que o Grupo Gazeta tem essa preocupação de diferentes programas, produtos, para diferentes perfis. Sempre com credibilidade, com informação, mas para que quem está em casa se identifique. Seja ele classe A, classe B, classe C, classe D, o estudante, a criança, tem sempre um programa feito para você. E o VIP é um deles. Quem é VIP passa por aqui. O VIP está dentro da nossa grade de programação, com um programa que já faz também um certo tempo de longevidade que está com o Grupo Gazeta, ele integra o nosso sagrado e com bastante força também, robustez, pelo trabalho que vocês envolvem. Então, quando você fala desses diferentes públicos, o VIP se enquadra também naquele público que gosta de qualidade, participa dos eventos, dos grandes acontecimentos da nossa capital. Quer saber de notícia boa, né, Carlinhos? Sem dúvida. E o VIP está aí fazendo também, ajuda a aumentar a nossa audiência quando fala ali na audiência média. E o VIP, mais uma vez, recebemos as pesquisas agora. Ele vem crescendo a cada ano, a cada mês, o VIP vem nos surpreendendo nas pesquisas, viu? Eu quero aqui dar um parabéns para você, para o Eduardo e toda a equipe que compõe o VIP, parabenizá-los aqui, aproveitar essa oportunidade e dizer que vocês estão no caminho certo. Eu sempre elogio o programa VIP, já falei isso para o presidente da Record, que é um programa que pode sim, com certeza, enquadrar até numa grade nacional. Ela representa muito na minha vida, a gente sempre foi muito unida e eu sempre me espelhei muito no que a minha irmã representou na minha vida toda e falava, eu quero ser igual ela e ela foi um espelho e a gente é muito próximo, ela sempre brinca até que eu sou a única pessoa que consigo entendê-la mesmo e aceitá-la com o gêniozinho difícil que ela tem, mas é sangue, a gente se ama e é isso aí. Eu como padrinho desejo ao casal toda a felicidade, aproveitem, namorem bastante, beijem bastante, amem bastante, vivam a vida bastante, enfim, sejam muito felizes. Mãe, eu te amo, você sempre vai ser minha rainha. Leds é mãe da noiva, mãe da Darlene, uma cerimônia religiosa muito bonita, hoje a festa também para reafirmar tudo o que foi prometido ali naquele altar, todas aquelas juras de amor. A Darlene é uma moça amorosa, mesmo com a família, Leds? Sempre foi, sempre foi, principalmente comigo, sempre agarrada, hoje eu que sou, eu que me apego a ela. E o genro? Genro, nossa, benção de Deus, benção de Deus, maravilhoso, é o genro que eu pedi a Deus. Daqui a pouquinho a gente está de volta e o casal vai contar como é que eles se conheceram, hein? Bem legal a história deles, fique com a gente. E você sorriu, por ter vivido tanta emoção, vamos escutar de novo. Aço, eu quero ver a galera saindo do chão. Vamos lá! Vamos viver um momento inesquecível. Todos ligados, joguem suas mãos no ar, vamos viver um momento inesquecível. Todo mundo sai do chão! Todo mundo sai do chão! Todo mundo sai do chão! De volta ao estúdio e pra quem chegou agora, estamos revendo o casório da Darlene Rodrigues com o Ricardo Machado. E vamos continuar assistindo, né? Porque a festa tá boa e o casal vai contar como é que eles se conheceram, hein? Eva e Michele. Eva é mãe do noivo, agora casado, Michele é irmã. Hoje é um dia muito especial, afinal de contas, casamento de filho é sempre emocionante. É emocionante demais. Eu falei que eu não ia chorar, mas acabei chorando. Eu percebi assim, um rapaz muito amoroso, muito sensível, muito gentil. É, ele sempre foi assim, sensível. Quantos filhos? Casal. Ah, então é uma paixão, né? Um casal, um menino, uma menina. E o outro também. Ricardo sempre muito amoroso, comigo assim, espetáculo de irmão. Falei, mãe, não tenho. Fiquei olhando ali as fotos e falei, que guri mais lindo. Que sorriso, que amor, assim. Ele demonstra isso pra todo mundo. E pra mim, mais ainda, assim, então é. Sou a irmã mais babona do mundo. E a noiva e a Darlene. A Darlene é muito legal. Eu gosto muito dela. Quando a gente vê uma pessoa que ama tanto o filho da gente, né? Não tem como não apaixonar também. Ela já é da família, né? A Mel também, né? Me chama de vovó. Ai, que gracinha. É bom, né? Agora assim, a família crescendo, né, Michelle? Não, a família hoje é eu, meu marido, a mãe, a Darlene, o Mano e a Mel. Que delícia. Deixa um recadinho pra eles, então, é bom. Eu espero que vocês sejam felizes, que demonstrem a felicidade que estão se sentindo hoje pra vida toda. E a Michelle sempre junto, a irmã não vai desgrudar. Então, mano, ontem eu te escrevi no Face, dizendo assim, que enquanto houver respeito, cumplicidade, eu acho que a gente consegue levar os percalços da vida, assim, e com muito amor a gente acaba vivendo feliz. Eles só têm que ser felizes, eles são muito envolvidos um pelo outro, assim, é a coisa mais linda. Ricardo e Darlene, agora casados. Darlene, vocês conhecem, nossa apresentadora querida, Esportes na Record. Então, a gente fica acompanhando ela, especialmente porque o programa que ela apresenta passa antes do nosso, do programa VIP. Então, todo mundo do VIP é apaixonado por ela. Ricardo, não teve como você não se apaixonar, né? Sim, verdade. Foi paixão à primeira vista, né? Literalmente. E começou por você essa paixão? Sim, foi. Você teve essa loirona, você falou, é ela. É ela. Eu vou conseguir essa loirona. E qual foi a tática da conquista? A gente se conheceu pelas redes sociais, meu Facebook. Eu mandei uma música pra ela, do Stand By Me, dos Beatles, que fala Darling, né? Ou Darling, Darling, Stand By Me. Eu achei ele meio ousado. Ele foi um moço ousado, sabe? Quando foi que você percebeu que ele era o homem da sua vida? Você falou, não, eu vou namorar esse moço, esse moço me conquistou. Quando eu conheci ele, que a gente primeiro, né, nós nos conhecemos no Facebook, aí eu achei ele legal, eu tava meio tristinha, assim. Aí comecei a falar da minha vida pra ele no bate-papo, né? Aí ele ligou pra sair pra tomar um vinho. Aí eu falei, aí eu falei, ai, que moço bacana, eu vou tomar esse vinho. Aí eu fui tomar o vinho com ele, e assim, sabe, ele foi tão bacana, tão legal, assim. Aí, assim, eu gostei dele a hora que eu conheci ele, a hora que eu olhei pra ele, assim, chegou todo sorridente, tão bonitinho, gente. Energia, né? Energia boa, abriu a porta do carro pra mim, que eu tava dentro do carro, né? Me acolheu. E o que nela te fez, porque lógico, a admiração até, porque ela é uma pessoa pública, que as pessoas conhecem essa admiração, ela na TV sempre com muita energia, com muita sensibilidade, e depois conhecendo a Darwin fora das telas, fora do Facebook, o que ela tem que te fez reafirmar essa admiração e se transformar em amor? Essa simplicidade dela, né, porque ela sempre com esse sorriso no rosto, assim, sempre cativante e simples, né? Ela não é uma pessoa deslumbrada, né? Ela é super simples, super legal e minha companheira. É que durona pra caramba, durona pra caramba. Dois anos de namoro. Dois anos ali. Dois anos teve que casar, eu botei moral lá. O caso eu te laigo. Falei, então tá bom, vamos casar. Ah, não, isso é mentira. E a gente que acompanhou todos os preparativos do casamento, surpresa na igreja. Pois é, a surpresa era pra ter sido mais bonita. Gente, vocês não dão risada aí em casa não se mostrar a surpresa, ok? Você vai mostrar, não vai, Ricardo? Ô, Ricardo, charado meu amor, mostra só um pedacinho, pelo amor de Deus, porque a surpresa era pra ser mais bonita. Aí eu desistei, minha boca, ui, eu não conseguia falar, e ferrou. Ave Maria, te assustei, amor? Não, fiquei surpreso. É, que nem você muitas vezes apresenta em palco, né, festival de inverno, de chapada, milhares de pessoas. Aí de repente, a hora que será um sol, o coração estremete. Aí eu não consegui, quando eu mais precisava fazer bonito, eu fiz feio. Mas tá bom. A expectativa daqui pra frente, 2014, agora um homem casado. Casado, né? Só viver mais feliz ainda com essa mulher linda. Oi, pra você, Day. Ai, é isso que eu falei, eu quero viver com ele pro resto da minha vida. O Ricardo é maravilhoso. Ele me acolheu, e o mais importante, acolheu a minha filha, como se fosse filha dele. Ele cuida, ele faz tarefa de casa, ele educa. Nossa, ele é a pessoa que Deus colocou no meu caminho mesmo, pra cuidar de mim e da minha filha. E dar, 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 stand by me. Stand by me. Que bom, né? Nesse caso, o Facebook aproximou as pessoas. A gente reclama, às vezes, que todo mundo fica lá, conectado no celular e mal conversa com os outros ao redor. Tá aí. Te aproximaram, casaram e que sejam felizes pra sempre. É isso, gente. Fico por aqui. Amanhã, te espero aqui no VIP, a 1h10 da tarde. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar, nos inspira sempre. Origami Buffet. Parabéns pra você. É no Origami Buffet. 36274080. Óculos bambu. A cara do Brasil. Alfa Kids. Mais um espaço do Alfa Ville Buffet. Venha viver esta emoção. E Complexo Hospitalar São Mateus. Há 33 anos cuidando da sua saúde.